Olá, bom dia, senhores. Meu nome é Walter, sou aqui de Santo São Paulo, sou aluno do primeiro curso de Trader Internacional, Master Trader Internacional, e gostaria de passar aqui o meu depoimento para os senhores. Aquelas pessoas que trabalham na área, que mesmo com pouca experiência, ou com muita experiência, como o meu caso, que já atuo na área de comércio internacional praticamente há 15 anos, a minha vida inteira foi focada no comércio, empresa de navegação, trader e compra, importadora, trabalho com importação, dou assessoria para empresas de importação que queiram atuar na área do comércio internacional, porém me vi com novos projetos de exportação, que é o qual eu não tinha muita experiência, e resolvi participar desse curso, ao qual até me surpreendi, porque recebi dele muitas dicas, muitas dicas mesmo, de mentoria, e algumas coisas que passam despercebidas no nosso dia a dia. Negociar é uma forma que a gente sabe, que a gente sabe um pouco, mas as formas de negociar. Então, esse curso me deu muito mais experiência para o meu dia a dia, nos meus negócios, e eu super recomendo aos senhores, mesmo aquela pessoa que tenha muita experiência, ou que queira adentrar no mercado internacional, na área de comércio. Super recomendo o nosso mentor, Carlos Moura, tá? Uma pessoa excepcional, dá uma super atenção para as pessoas, e sucesso a todos aí que um dia decidirem fazer o curso. Eu super recomendo. Um abraço.